Eu queria propor uma brincadeira pra gente aqui, de improviso, pra entrar aqui na onda. Eu tenho aqui separado, ó, dois montinhos, o do Fábio e o do Evandro. O que é a brincadeira? Vê o que você acha. Um programa de entrevista, eu recebo aqui de tudo. Tem gente que eu conheço, tem história, como a gente já interpretou junto, e tem gente que eu nunca vi na minha vida, que eu tô conhecendo agora. E acontece, pode acontecer isso. Então eu queria propor um talk show, onde quando você for um entrevistador, você não faz a menor ideia de quem eu seja, e eu tenho que dar dica pra você pra você descobrir quem eu sou, e vice-versa. Ok. Entendeu? Você tem aqui três nomes no seu, eu tenho três nomes no meu, que eu não vi, obviamente, que aqui eu gosto de ganhar sem roubar. Boa, posso pegar aqui, né? Então, peraí. Já não. Vou começar eu entrevistando e você o entrevistado. Eu sou entrevistado. É, sorteia aí, não me fala não, não me mostra. Pô, não tem nada. Quer mostrar pras pessoas? Não tem nada? Ah, tem. Tem, achou. Tira aí, já viu? Já? Mostra assim pra câmera. Ah, mostra pra câmera. Eu não tô olhando, não tô olhando. Tá bom, ok. Não fala pra teia. Beleza. Foi, já vimos, esconde. Ok. Escondeu. Acho que ele viu, hein. Então, ó, lembra que eu tenho que ir com dicas pra ver se eu adivinho. Vamos lá. Muito boa noite, eu tô recebendo hoje aqui, essa pessoa sensacional, que tá aqui. como é que tá, qual é o teu último trabalho aí, o que você tem feito, pô? Ah, rapaz, eu tenho trabalhado todo dia. Todo dia? Quase todo dia, menos domingo. Domingo não. Não, domingo não. É, na televisão. Claro. É, coisa boa. Excelente. E você, e a emissora que você trabalha? Ah, é? Aquela... Pelo visto, não é a Record, que tem uma travada. É, é aquela do Hoje é o Novo Dia. Ah, sim, claro. Estivemos lá. Ótimo. E você, quase todo dia, mas esse ano foi um ano bom pra você? Foi um ano bom, mas ao mesmo tempo tiveram coisas, assim, interrompidas, que... Não gosto nem de falar. Não gosto nem de falar. É mesmo? Mas machucaram, umas coisas íntimas, assim. Ih, rapaz, peraí que eu tô achando curioso. É... Não é mudança de sexo. Não é mudança de sexo. Bom, não é Tami. Vamos ver aqui... Você. Muito interessante. E você, como mulher, que não é... Poderia, então... É... Falar muito sobre isso. É um tema recorrente, essa coisa? Não, no seu programa... Eu não gosto de falar, mas eu só dou boa noite pra um... Opa! Gostei! Mas, seu William, eu fico feliz de estar recebendo você aqui. Boa aqui. Boa aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, tá bom. Vira pra lá pra não ver. Ah, tá. Deixa o olho. Peraí, não fala. Vamos ouvir. Vamos lá, vamos lá. Pode, pode. Começa. É... Estamos aqui com... Meu querido... Sim, como não. Meu querido... É... Você... Você tem praticado esportes, claro? Não, claramente não. Não, não. Claramente não. Tenho até me sentindo... Tô me sentindo mal. Acho que de saúde eu não tô bem. De saúde não tá bem, né? Tô legal. Mas o que? Alguma coisa que te impede de andar, correr? Me impede de muita coisa esse problema de saúde. Engraçado. É mesmo? É. É... Mas o... E o trabalho? Incomoda no trabalho? No trabalho é uma maravilha, engraçado. Televisão? Televisão de vez em quando. De vez em quando? Eu tenho aparecido ultimamente na televisão, mas contra a minha vontade. Ah, entendi. Engraçado. E problemas com justiça? É, eu tô perseguido, né? Perseguido. Ah, é? Com injustiças, eu diria. Ah, é? Ah, sim. Mas... 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 Ex-presidente? Não. De o quê? De partido? De clube alguma coisa? Não, de clube. Engraçado, não. Fico interessado nisso, mas não. Não, né? Não. Ah, entendi. Que difícil, hein? É, rapaz. Tá, mas você mudou muito, pô. Não, eu tô igualzinho que eu comecei. Eu acho até que eu piorei, sabia? Piorou? Eu acho até que eu piorei. É... Rapaz... Quando a gente for embora daqui, você vai de carro? Vou... É porque eu só não quero ir de ambulância. Porque se eu for de ambulância, eu vou sair aqui, ó. Sai! Sai! Pô, mas... É que você ainda não tem idade pra isso, garotinho. Boa. Mais um, mais um. Pegue aí. Vamos embora. Vamos lá. Atenção. Olhar. Ó, céus. Pode ir, pode ir. Posso virar? Ok. Virei. Viram? Vocês viram? Boa. Beleza. Ok. Coisa boa, tá recebendo você aqui no programa. Muito obrigado. A gente não se vê o quê? É, a gente não se vê... Coisa de... Muito tempo. Muito tempo, é. Eu sei. Eu agora ando meio ocupado. Ah, é? É, é. Ixa. Mas coisa boa. Coisa boa. Ih, que bom. É bom saber isso, né? Já tô meio acostumado com essa coisa boa, mas... É mesmo, é? Entendi. A última vez que a gente se viu foi aonde? Bom, eu acho que foi... Foi... Não sei, a gente já se viu. Ih, rapaz, agora eu tô até um pouco... Será? Porque eu te vejo muito o quê? Na televisão. É, não tenho feito tanto, mas já fiz bastante. Já fez muito. Por isso que eu lembro daquela época. É, igreja, igreja e televisão. Igreja e televisão. Igreja e televisão? Ah, peraí. Tô entendendo isso. E você, a última vez que você esteve na igreja foi quando? Foi segunda-feira agora ou não? Foi a sétima vez ou não? Ah! Se não, meu xará, Fábio. Obrigado por você estar aqui, Fábio Júnior. Eu... É, Fábio Júnior. Fábio Júnior. Boa, fiquei na dúvida se era a Gretchen ou o Fábio Júnior. Mais uma, mais uma. Vamos ver aqui. Deixa eu ver, já... Vamos fazer a última aqui. Deixa eu ver se eu escolhi esse ou esse. Ih, rapaz. Ih, rapaz, como é que eu fecho assim? Ah, fiquei na... Não, peraí. Ah, você quer escolher alguma? É... Ah, que os dois são bons. Estão vendo? Vamos lá. Tudo bem? Tá bom, querido. Ó, ótima. Quanto tempo a gente não se vê? Isso, devemos ter se visto esse ano já. Esse ano a gente se viu, claro. 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 No Rio? No Rio, maravilhoso. Naquela outra emissora? Sim, sim. Ah... Mas de repente, até nem lembro. Eu acho que de repente você foi lá em casa, num churrasco que teve com uma feijoada com um pagode, o cara... É capaz, em Xerém? Olha, não, mas poderia ser lá com o Zeca, né? É. Não, mas não fui lá em Xerém, não. Tem alguma coisa religiosa? Não, tem todo tipo de religião possível. Eu acredito muito em tudo. Deixa eu beber essa água. Essa água tá quente? Ih, shh... Ah... Hein? Por quê, gente? Tá fria a água. Ó, pelo amor de Deus, Regina, você... Ah... Eu ia mandar um Arlindo Cruz. Arlindo Cruz. Tem a ver, ó. Tá no mesmo programa.